Música O processo de escolha da nova reitoria da UFSM chega na sua fase final. Os três conselhos superiores da universidade realizaram uma sessão extraordinária no Colégio Politécnico para a elaboração da lista tríplice a ser enviada ao Ministério da Educação, contendo os nomes dos indicados ao cargo de reitor e vice-reitor da Universidade para a gestão 2018 a 2021. Os conselhos universitários de ensino, pesquisa e extensão e de curadores elaboraram duas listas para os cargos de reitor e vício. A nominata foi encabeçada pelos professores Paulo Gurnan e Luciano Schuch. Completam a lista os professores Davan Heinert e Pedro Brum e Elenísio Antunes e Laura Fonseca, respeitando o resultado da consulta à comunidade realizada no final do mês de junho. O fechamento de um processo democrático isento, imparcial, seguro, ético, em vários momentos, particularmente naquilo que nós vivenciamos durante a consulta. Confirma o resultado que as urnas expressaram e confirma com aquilo que nós tivemos, aquela ampla maioria de votos se confirma nos conselhos superiores da nossa universidade. Então, a universidade caminha nessa direção da segurança e da clareza em todo o processo de gestão e, sobretudo, na qualidade de uma gestão democrática, ampla, participativa, de diálogo, sobretudo, que vem proporcionando que façamos esta caminhada em momento de crise com indicadores sempre positivos da universidade. Isso se deve, de fato, à participação de toda a comunidade no processo de gestão e está confirmado aqui na sessão de hoje. É apenas uma confirmação de um processo que já aconteceu em tantas outras ocasiões, a escolha do dirigente maior da universidade, onde nós tivemos, então, a escolha das duas listas tríplices, e acompanhando a vontade que foi apresentada pela comunidade no processo de consulta conduzido anteriormente. Então, agora, aguardamos a confirmação desses nomes pelo governo federal para que uma nova gestão se inicie no próximo ano, de acordo com a escolha aqui definida. Eu acho que é um processo dentro de toda a dinâmica da universidade que tem que ser cumprido e acho que nós temos que fazer com que, novamente, a universidade volte a trabalhar, que as instâncias sejam respeitadas, como vai ser respeitada essa lista e esperamos que o governo também respeite a ordem que a universidade mandou. Eu vejo que o processo foi muito maduro, ele foi muito bem conduzido dentro da nossa universidade, o que demonstra a capacidade que nós temos, a que a nossa comunidade tem, de tratar um assunto tão sério como esse, que é a eleição do dirigente máximo aqui da universidade. É uma grande honra estar aqui de novo, agora, para mais uma etapa do processo da escolha de reitor e vice-reitor, agora, compondo a lista tríplice, em primeiro lugar, para o cargo de vice-reitor também, e dizer para a nossa comunidade que a gente está agora à disposição para trabalhar em prol da nossa universidade, agora não temos mais chapas assim, reitor e vice-reitor que vão trabalhar em prol da nossa universidade, da nossa comunidade, para cada vez mais aproximar a nossa sociedade da Universidade Federal de Santa Maria para ser uma universidade de excelência junto da nossa comunidade. Lembrando que a consulta pública à comunidade foi realizada nos dias 27 e 28 de junho, com vitória da Chapa 1, formada pelos professores Paulo Afonso Burman e Luciano Schuck. E a decisão para referendar ou não o resultado da consulta à comunidade é de uma prerrogativa do Ministério da Educação. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.